Falei galera, tu beleza? E hoje, estou de volta com o FNAF World Essa série aqui, muito top Springtrap, fofo em pessoa Ai, não me assassino Galera, se vocês... Se vocês ouvirem um barulho de gol Alguém batendo em uma coisa, não reparem, tá? Isso, não parem Isso, e galera Aqui, ó Aqui, ó Deixa eu ir pra baixo, ó Aqui na esquerda Você vai encontrar um baú de chip comum Opa Ó, esse baú de chip comum, ó Block jump scary Beleza Aqui Além disso, galera Antes de... Antes de eu entrar ali em uma mina, ó Aqui tem um... Vou colocar aqui, ó Essa lápide Vou equipar aqui o Run Lucky, o Pistole Party Vamos comer Agora... Agora... Agora vamos Assim aqui Vamos aqui, ó Agora vocês virem aqui, ó Não dá pra pegar esses dois aqui ainda Esse aqui é pegou em Shopping Woods Esse aqui é pegou em Pinhal Funhound O do Fred Barley Só que a gente passa também Entendeu? Vamos lá, ele pegou o baú vermelhinho Ó Vamos lá, ele pegou o baú vermelhinho Agora você volta toda Agora você volta toda Fonda é um chip, auto-mimic Ele se esfuma numa Mimic Ball inmediatamente na batalha Bom para duplicar seus ataques Enfim, vou dar um corte aqui rapidinho Se encontrar um desafiante, eu te aviso Enfim, galera Voltei aqui Agora você pode assistir de novo Os chipzinhos aqui Vou escolher os chipzinhos Eu coloquei... Vou jogar isso Eu coloquei Block Scroll Porque logo nessa mina vai ter inimigos que dão scroll With Tered Pony Olha no meu olho Agora temos um auto-mimic Que duplica os ataques Enfim Vamos aqui embaixo Aqui, ó Aqui que entra, ó Depp Metal Mind A mina é bem diferente Que mostramos mais É um pouquinho mais clara Depois a gente pisa E já aparecem uns inimigos aqui E o adulto tem que colocar o ataque Vai ser bom se o ataque não funcionar Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que eu preciso de Um par um pouquinho de liga, né Bom que também A gente tá com esse negócio de Neon-al Gente, também vai ter um chip por aí Escondido Lá em cima é só um chefe Deve ser Clock E não sei o que E não sei o que Voltando Eu acho que não tem um negócio aqui Não sei Só vou dar uma olhada Não, não é olhada não Esquece Subi de novo Na verdade tem um negócio ali É só um biseto bugado Mas antes Eu vou Vou pegar um chip Acho que é um vermelho Daí se vem Se vem aqui, ó Agora é descer Lá em cima a gente encontra Lobbit Que vem de uns negócios de protese Um dos pais Que ataques Ou alguma coisa Não sei Enfim Vamos lá Um dos pais Anos Vou pegar Ainda não, não é pressionada ainda. O cara aqui acaba com todos os seus box boxes. Deixa eu ver. Acabou com o meu cica, velho. Pronto, só acabei com ele rapidão. Pronto, só acabei com ele. Agora vamos aqui. Ah, Sphinx Characters é um negócio de encontrar personagens mais fáceis. Quando eu quiser eu vou... Eu queria... Não, subir, né? A gente volta aqui. Já ficou toda rosa. Enfim, deixa eu subir aqui. Ó, agora vai tecer aqui. Agora vou lá aqui. Enfim... Convertou a fleira e apareceu ali. Enfim... Vamos aqui. Embaixo. Direita. E aqui, ó. Agora vamos lá. Já virou um labirretto mesmo. O que é isso? Aí, ó. É isso, né? Não, não, não. Eu não consigo não sair daqui, né? Então, acho que eu tenho que ir aqui, ó. Agora deve dar. É. Vamos ver. O grão é aqui. E aqui. E... Agora é isso. Ó. Se não botão. E pronto, ó. Agora podemos ir pro último boss. Tipo, o boss normal, o penúltimo boss, né? O antipenúltimo, não sei. Tem que ir pra uma coisa que eu tenho processória. E aí. O boss não. Agora podemos ir finalmente pro último secrude. Só que não. Gente, esse também. Vamos aqui em The Stinkfields. Ó. Agora é... Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Na caverna. Opa. Opa. Não, não. Opa. Não, não. Opa. 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 10 Última nova skin 900 900 não 900 não 900 não 9 mil Então vai ser bom Agora sim, vamos lá Eu peguei uns 10 fast tokens Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui Tirar aqui Aí, só tenta subir 10 fast tokens Aqui ó Opa Opa Agora Agora vem aqui Derrotar o bolso novamente Opa Peraí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá De novo De novo Vamos aqui Opa Vamos ir para aqui E para cima E para a esquerda Para a esquerda Vamos lá Só que Ao invés de ir para cima Vamos aqui A direita Só que ao invés de ir para cima Vamos lá Vamos lá Não é aqui gente Desculpa Aqui não é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 25 passos tokens, de novo desafiador, quem será, quem será, quem será, quem será, o que será, o que será? Uma tesoura 120 suspens Mas eu faço tokens Agora eu vim aqui para a mesa Aqui nessa maneira Aqui vai ter exatamente Outro Compao E eu vou fazer E eu vou fazer aqui ó ó vamos ver oxi tão rápido 1.500 foi realmente tão fácil é muito forte melhor que é muito weak agora eu vou pegar esse bagulzinho que apareceu nossa como sozinho rolo de ouro gente só pra falar que correndo nas batalhas ainda não é assim se parecia esse bicho parecia esse personagem né aqui em pinha o circo vai tocar a música que toca com as melhores sapiúdia em vez de minhas circos agora vamos já tá dá a bola o chão o chão o chão e depois não se não se não e aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.